Fala pessoal da segunda série, aí tudo bem? Vamos lá, vamos começar a correção das nossas atividades e a gente já vai passar para aquela parte onde eu vou trabalhar o revisa de novembro com vocês. Então vou corrigir as atividades de intertextualidade e na sequência passo para o revisa de novembro porque como vocês sabem a Seduc fez essa solicitação que a gente trabalhasse todo o material também com a segunda série, tá bom? Vamos lá, acompanha comigo aqui bem juntinho, é linguagens e suas tecnologias, o componente é língua portuguesa, a professora Dani Mesquita você já conhece. Vamos corrigir as nossas atividades? A postila página 19 a 25 a gente tem aí ó, leia atentamente o texto para realizar as atividades. Eu coloquei de preto a resposta, vocês sabem que não é muito normal, normalmente eu gosto do azul, né? Não é porque a gente está testando com os novos estúdios o que vai ficando melhor, tá? Como Sebastião Salgado é visto no universo da fotografia? Quando você faz a leitura do texto, a lenda viva da imagem documental que é o Salgado, você vai ver que ele é um autor que leva a discussão, tá? Sobre o que vendo ou não muitos não querem enxergar, então ele é alguém que consegue propor todas essas, esses questionamentos mesmo, tá certo? Na letra B vai perguntar se as reflexões dele provocam, quais as reflexões que procuram provocar nas pessoas, então o que que ele faz, né? Ele capta com a sua lente a indignação do olho, que que sim, não é qualquer pessoa que vai conseguir ver, né? Então assim, tem que ter uma emoção, tem que ter alguém que que faz isso. Olha para o slide que aí você vai perceber, ó, que ele capta com a sua lente a indignação que qualquer olho humano com o mínimo de sensibilidade emocional captaria no exato momento em que fotografa. É esse o detalhe que faz o seu trabalho provocar um efeito artístico, de forma que da própria expressão emocional o artista provoca emoção no outro. É o verdadeiro artista, né? Provoca uma emoção na outra pessoa. Se precisar, pausa o vídeo para todo mundo ter a resposta certinha, tá bom? Dois, a fotografia faz parte da nossa vida e registra os momentos bons ou ruins, ainda mais com as câmeras dos celulares, registrar tudo faz parte do nosso dia a dia. Quando vemos uma imagem fotográfica, podemos ver além das imagens que estão ali. Fazemos as nossas interpretações. Observe as fotografias a seguir e escreva as suas impressões. Eu não vou dar as minhas impressões, mas se você está vendo como eu estou vendo essa imagem, uma alta definição aí na televisão da turma, você está vendo que elas são muito, elas nos trazem muitas coisas, né? Uma rosa vermelha, um pôr do sol, um hambúrguer, ai x-tudão, que lindo, maravilhoso. E essa, esse broto, né? Nascendo da terra. Então, são muitas as impressões e aí é óbvio, pessoal, que eu quero que vocês coloquem as de vocês. Eu já dei um spoilerzinho das minhas impressões, mas eu quero mesmo é que vocês conversem sobre isso. Caro professor mediador, se necessário, é hora de dar mais uma pausazinha para que todo mundo possa expressar aí o que vocês responderam, né? Infelizmente, a gente não consegue estar aqui agora para vocês me falarem o que vocês olhando para esse hambúrguer sentem. Mas, bem, né? Fazer o quê, né? Então, se for o caso, dá uma pausazinha aí no nosso vídeo e vamos conversar, vamos colocar a turma para trazer as suas impressões. É material da nossa apostila, um material muito legal. Eu acho que é importante que a gente trabalhe isso, tá bom? Olha para o nosso slide. A gente tem a outra parte, né? A gente tem aí um trecho de Olavo Bilac e nos versos acima, a atividade poética é comparada ao lavor do Ourives. Porque o quê? A poesia é preciosa como rubi. Ele não usa a palavra rubi, rubi, mas usa rubim, né? Uma forma de expressar que é uma joia preciosa. Dois. Pode-se inferir do texto que, para Olavo Bilac, o ideal de forma literária é a isometria. Aqui eu vou fazer um desafio, tá? Eu pensei na hora que te corrigi, te colocar o significado. Mas eu acho que principalmente esses dois aqui, ó, a estrofação pode ser que não. Mas a isometria é bom que vocês procurem no dicionário para ver se vocês concordam com essa resposta mesmo. Tá bom? Vou deixar a critério de vocês. Vamos lá. Eita! Sai, gripe! Dentre as seguintes passagens, extraídas de poemas de outros autores, a sinalha que pode ser considerada... Eita! Vou beber uma aguinha aqui. Considerada uma reiteração da proposta contida no fragmento de profissão de fé. Então, o que é que a gente vai observar isso, né? Que reitera. Então, catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na da folha de papel. Olha como que ele faz, né? A mesma analogia, vamos dizer assim, reiterando tudo isso, viu? Quatro. Indique, dentre os versos abaixos, aquele que, sob o ponto de vista da métrica, tem a mesma contagem de sílabas do verso do ourivo e saia da oficina. Então, dobra o sino, soluço, um verso de dirceu. É a única que vai dar certo, viu, pessoal? Próxima parte das atividades, mais para frente um pouquinho. Qual das frases representa melhor uma paráfrase do ditado popular? Camarão que dorme, a onda leva. Olha o professor Primandade aqui, né? Ele que gosta desse ditado. E aí? O que é que vai acontecer, né? O que que quer dizer? Que quem bobeia perde o bonde, perde, né? Vai ficar, vai passar em branco. Então, é a letra C, tá? Dois. Qual a principal característica da paráfrase? Aproveitar o sentido de um texto e usar novas palavras para transmitir. Lembra que eu foquei com vocês várias vezes que a paráfrase eu transmito a mesma ideia. Então, eu uso outras palavras, mas transmitindo o mesmo sentido. Não esqueça disso, tá bom? Então, volta para o slide, para você observar que é exatamente isso. Eu não estou repetindo as mesmas palavras, eu não estou ironizando, não estou sofisticando e nem inserindo imagens. Eu estou aproveitando o mesmo sentido e usando outras palavras para transmiti-lo. Onde encontramos paráfrases? Legal, né? Em filmes, livros e imagens que recuperam as ideias anteriormente elaboradas. A professora, nos textos literários tem? Tem, mas é só nos textos literários? Não. Quando o autor copia outro anterior, isso é cópia, né? Copia é cópia. Em publicidade que utiliza ironia para vender os produtos, aí não é paráfrase, né? Usa a ironia, é muito mais paródia. Em romance, conta e novela somente? Não. Tem também, mas não é somente nele, né? Agora, filmes, livros e imagens que recuperam ideias anteriormente elaboradas, aí sim. Próxima parte da atividade, a gente tem essa relação dialógica aqui entre Casimiro de Abreu e Oswaldo de Andrade, com o texto Meus Oito Anos. E a pergunta, opa, a pergunta é, né? Expresse os seus comentários sobre a reação dialógica. Por isso que eu nem coloquei. Eu quero fazer os meus comentários. O que a gente vai observar? É uma paráfrase ou é uma paródia? E aí a gente vai ter que analisar muitas coisas. Na minha opinião, é uma paródia. Por quê? Porque o Oswald é modernista. E o modernista queria, sim, romper com tudo aquilo. Então, ele traz aspectos que realmente estão satirizando o texto do Casimiro de Abreu. Ele não está com a mesma ideia e o mesmo sentido. Ele está realmente fazendo críticas, apontando o dedo para algumas questões que eram de movimentos literários antigos. Então, como ele quer fazer a crítica, aí ele cria uma paródia para satirizar o colega do movimento anterior. Tá bom? Essa é a minha opinião. Dois. Exercício de intertextualidade. A gente tem aí três textos, três trechos, né? E aonde a gente tem o intertextual. Até tu, Brutus. Brutus é quem, gente? Se eu virar para vocês e falar assim, ah, o Brutus... Você vai pensar em quem que é o Brutus? O do Popeye. Pode ser. Só que quando você lê a segunda frase, olha para a segunda frase. Quero que me lavem as mãos e os pés e depois que os untem com óleos santos de tanto perfume. Aqui a gente já tem uma outra intertextualidade que não é com o Popeye. Não é o Brutus do Popeye. Quando a gente fala me lavem as mãos e os pés e untem com óleos santos, qual que é a referência que a gente tem? Tá vendo? Esse Brutus, então, pode ser o do Popeye, sim. Mas pode ser também o de Pedro, que não queria que Jesus lavasse os pés dele. E aí, na segunda frase, a gente tem essa ligação, já respondendo, né? Agora, olha para a terceira frase. Desculpai-me esta morte. Se você olha só para a frase, desculpai-me esta morte, existe alguma intertextualidade? Desculpai-me esta morte. Não consigo perceber. Ou seja, o que a gente percebe, olha para o slide mais uma vez, é que vai ter uma referência intertextual no 1 e no 2. Ok? Vamos de revisa? O revisa de novembro, ele vem realmente fazendo uma revisão de tudo o que foi proposto durante esse ano. Então, assim, mais uma vez, eu quero trazer ele para vocês na segunda série também. E aí, de uma forma bem pontual. Hoje, eu vou orientar que vocês façam as primeiras atividades. E aí, a gente segue aquela sequência de que eu corrijo e encaminho as próximas. Corrijo, encaminho as próximas. Corrijo, encaminho as próximas. E aí, a gente finaliza o material. Combinado? Então, vamos ver o que vem na primeira parte do revisa de novembro. Está aí o revisa de novembro. Aquele diálogo normal. E aí, a gente vai falar sobre romance nessa primeira parte. Então, é movimento literário que eu gosto bastante. Algo que eu consigo trabalhar bem. Então, temos aí a definição de romance. Faz parte da tipologia narrativa. Tem os cinco, as cinco principais características, que é o enredo, os acontecimentos, a ação. O lugar onde essa ação acontece. O tempo, que pode ser cronológico. Dani, o que é um tempo cronológico? É aquele que segue assim, passado, presente e futuro. Está vendo que é linear? Segue uma linha normal? O que é um tempo psicológico? É o que não segue tudo isso. Ele está dentro do personagem, no interior do personagem. No pensamento, na reflexão que esse personagem está fazendo. O personagem pode ser plano ou esférico. Depende de como ele se comporta. O enredo é a história. E o narrador, ele pode ser de três tipos. Personagem, ele participa. Então, é primeira pessoa. Observador, ele não participa. Ele conta a história de alguém, da terceira pessoa. O onisciente, normalmente ele está em terceira pessoa. E ele conhece até os pensamentos e desejos íntimos do personagem. Por isso que ele é onisciente. Ele está dentro da cabeça do personagem. Ele sabe de tudo. E a gente tem grandes autores, como por exemplo Machado de Assis, que faz isso com um primor incrível. Ele conhece o que o personagem vai fazer. Ele transmite isso para o leitor. Ele conversa até com o leitor. Ele sabe o que a gente está achando do texto dele. Porque Machado de Assis é Machado de Assis, não é, gente? Também não dá para comparar. Mas vamos ver aqui. A gente vai falar sobre Graciliano Ramos, que está na mesma pegada de importância. Vidas Secas é um livro que é muito cobrado, por exemplo, nos vestibulares, nos Enems. Vai falar sobre o sertanejo, que está fugindo daquela seca. Como o próprio nome já diz, é uma vida seca. E é um livro muito legal porque ele é muito independente. Os capítulos você pode ler eles fora da ordem, que você consegue entender fechadinho as histórias ali. É como se fossem pequenos contos, né? Mas formando um único romance, tá bom? E o texto traz aí o primeiro capítulo, que é de onde a gente vai fazer as primeiras atividades. Então, tem que ler com atenção, tem que se dedicar para conseguir responder às atividades. Eita, a professora pôs as atividades com a resposta. A Dani é doida, né? Mas eu vou passar bem rapidinho e vocês vão ver que a gente tem várias atividades aqui. Ei, Jesus! E a gente vai até na 21, ó. É onde vocês vão responder, tá certo? Vou deixar aqui porque eu ia explicar uma por uma, mas eu já pus a resposta e não é válido. Será que a professora anda cansada, hein? Mas está certo. Eu quero que vocês leiam, que vocês reflitam sobre tudo isso, que vocês levem em conta que Vidas Secas é uma obra de uma expressão muito grande. A gente está na segunda fase moderna. Então, a gente tem um autor preocupado em romper com tudo aquilo que o modernismo se propõe, mas que também é a segunda geração, ela já está instituída. Então, ele quer muito representar esse sertanejo. Quando o Graciliano traz para nós a vida do Fabiano, você vai perceber que o sofrimento é muito inerente a todos eles. Faz parte daquela família. Por tanta desigualdade que o nosso Brasil tem, eles sofrem tanto. Com a seca. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês e que não apareceu aqui, porque está no meio das atividades, é esse acróstico que a gente já falou tantas vezes dos elementos da narrativa. É o acróstico do pente. Lembra que a gente já falou sobre isso? O que a gente tem aqui? O P de personagem, o E de enredo, o N de narrador, o T de tempo e o último E de espaço. Então, você vê que é um acróstico interessante para você sempre lembrar das características que o romance tem. Está certo? Para você não esquecer dessa parte aí. Você vai ver que tem todos eles no pente. E uma outra observação aqui que vocês vão perceber que chega nesse material é que o romance é muito antigo. Há muitos e muitos séculos que já se escreve romance. Mas, na era moderna, a gente tem um que inaugura tudo isso, que é Don Quixote, de Miguel de Cervantes. Um escritor espanhol que tem esse clássico da literatura, realmente é um clássico, todo mundo precisa ler Don Quixote, porque é um louco, 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 que briga com um moinho de vento, mas uma reflexão filosófica muito profunda. E aí, quando a gente vê o Fabiano chegado em Vidas Secas aqui também, a gente vai perceber nisso, que o romance tem essas funções de nos fazer repensar algumas coisas também. Então, é importante que a gente entenda o gênero como um todo para que a gente possa observar tudo o que isso contribui para as nossas leituras, que eu diria para vocês que é o melhor verbo para ser conjugado ultimamente, é o verbo ler. Então, eu faço esse questionamento de como você está lendo, o que você está lendo, e já deixo essas duas sugestões. Se você já conhece Vidas Secas, que é a literatura brasileira, Graciliano Ramos, Segunda Geração Moderna, a gente já trabalhou isso, literatura, beleza, ótimo. Então, você já conhece essa obra? Tudo bem. Passa para a literatura mundial, onde você vai encontrar com Miguel de Cervantes e o seu Don Quixote, um cavaleiro que demonstra todo o fim do período medieval, o fim da Idade Média. Por isso que inaugura o tempo moderno, o romance moderno. E aí, o Don Quixote vai trazer todas essas reflexões de quão grandes são as necessidades de mudança de pensamento nas pessoas. A sociedade precisa de tudo isso. Combinado? Acho que a atividade, então, do 1 ao 22 é o que eu peço para que vocês façam, do 1 ao 21 é o que eu peço que vocês respondam inicialmente nesse revisa do mês de novembro. Lembrando sempre que na próxima aula a gente vai estar aqui juntinhos, eu vou corrigir todas essas atividades e vocês vão fazer, vou encaminhar as próximas para as que vocês respondam. Combinado? Fica combinado esse nosso acordo assim? Pode ser? Você concorda? Lembrando que esse revisa está nessa pegada inicialmente sobre o romance que é da tipologia narrativa que tem o pente, cinco elementos principais, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. precisa definir isso muito claramente, está certo? Que vai falar sobre o Don Quixote de La Mancha de Miguel de Cervantes, esse autor espanhol, mas que também vai trazer para nós Vidas Secas de Graciliano Ramos da segunda geração moderna. Olha que parâmetro legal que a gente tem nessa análise. Valeu, segunda série! Muito obrigada pela sua companhia. Desculpa a tosse, mas a voz já não anda dando conta, a gripe ainda vem e atrapalha tudo, mas a gente vai vencer, se Deus quiser. Beijo! Fica todo mundo com Deus e a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho